MÚSICA 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 Beleza, estou aqui com o Gugu Oi Ele é tímido, ele não fala nada Espera aí que eu vou abaixar o som A gente está comendo sucate Está ardido pra caramba, né? Você quer participar desse vídeo ou não quer? Quero Tá bom Vamos lá É, não dá pra ver nada, né galera? Nem pra mim dá pra ver, peraí Vou diminuir aqui, né galera? Pronto, agora foi Não dá pra gravar Não dá pra gravar com a Bucan Vou tirar, pronto Eu quero achar um Poliwagsa Que agora eu não quero mais E... Bom Eu tenho um Raichu aqui Nível... Deixa eu ver 35 Eu quero que ele fique para 50 Pra eu conseguir ganhar na Liga Pokémon E eu vou tirar essa merda de lá Parece que eu não presto pra merda nenhuma E meu Nidoking, ele tem que ir pro nível 50 É Tem que ir pro nível Senão ele vai ficar um bosta Pegar Pokébola Pra que eu quero pegar Pokébola, mano? Eu não vou caçar nenhum Pokémon Pra eu falar em Pokémon Eu tenho um Dratini, mano Eu queria que esse Dratini Dragoniar Eu vou explorar um Dratini Não é mesmo? Eu vou tirar Você Eu só quero ver se eu consigo o Dragonite Eu tenho um Dragoniar, tá bom? Eu falei que o Dragoniar eu vou ler pra diretinho Mas eu sou uma anta Bora lá Dragoniar Aqui, o meu Dragoniar Eu quero a... Ei, merda Eu quero a... Eu tenho 26 Só vou pegar ele de zueiras, né? Se não der certo, eu vou ficar muito triste Eu nunca vou ter um... Um... No bosta Agora eu não vou sair aqui Porque ele vai trocar de roupinha Aqui, deixa eu ver Não, não tô achando Cadê o... Waterstone 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 Cadê? Ai, gente Não! Droga, não tem como Fiquei triste agora Tá Tá, mas sem problemas Bom Eu vou trocar o Raichu, né? Pra quem? Agora o nosso querido Zap Eu quero ter as três lendárias lá Tem uma outra que eu já tenho os hábitos do Articuno Eu vou colocar lá Vencer Agora eu vou colocar o Articuno Ai, merda Vou colocar o Articuno Tem, eu vi Cadê? Que eu não tenho nem o Upside aqui Aqui, ó Ali, ó Achei o Upside Aqui, ó Ai, ai Bom Esse negócio ainda é sério É que eu vou treinar ainda Por que eu tô falando Se esse negócio ainda é sério Vou treinar ainda É... Eu não sei Se eles querem batalhar mais Tô nem aí Eu vou batalhar do mesmo jeito É... Bora lá É, vai demorar Vou dar um corte aqui rapidinho Pronto, galera Eu já cheguei aqui É... Eu não gosto nem de olhar pra isso Porque eu... Poli... Poli Real Não Poli Trans Não sei falar Não É... Tá Tá fogo Fogo no rabo Eu abri Fica quieto, moleque Você tem o Bulbossauro? Não tem o Bulbossauro Eu tenho o Venoceno Mano, esse moleque faz tantas perguntas Me desculpe Eu não tô encorajando Ó Vou colocar aqui, ó Cadabra e Nidoquilo, certo? Eles vão lutar por mim Por favor Aceitem minha... Ih, merda Aceitem minha batalha Pelo... Pelo... Pelo bem de toda humanidade Eu tenho que vencer aquela liga, mano Se eu não vencer Eu vou ficar muito triste E aí Mano Eu vou testar na linha o Pokémon Se eu conseguir chegar muito longe Se eu não conseguir Eu vou ficar muito... Muito... Muito triste Vamos lá Cadabra e Nidoquilo Ah, meu chão Oterfício Tem que ligar Eu vou ficar aqui na minha ficha Mas não adiantou de nada Moreu Não adiantou de nada Mano, moreu rapidamente Nidoquilo não, pô O Oterfício não Não inteiro E quase Eu tô confusa Deixa eu dar um check aqui Vou dar um flash Que não vai dar em nada É, não deu nada Pronto Venci Olha só Que fácil Aêêêêêê Quanto e oito Falta mais dois pra você Não galera, peraí Galera, ó Isso pode ser burrice Mas o que eu quero fazer Eu vou na Liga Pokémon Se isso não der certo Me ferrei Mas vamos lá Me ferrei Eu vou dar um save aqui porque eu vou gastar todo o meu dininho Aqui ó Olha o tanto de dinheiro Olha isto Tanto de dinheiro aqui Mano o cara é burro Deixa quieto Se isso for burrice Mil desculpas Não peraí Se isso for burrice Eu pusei você Eu falo Dr. Xerox Não me critiquem Tem uma ancha aqui Um totôzinho olhando o negócio Tá eu não vou Não vou fazer essa parte não Já vai ficar muito apelando No próximo vídeo Eu vou ver se eu consigo Então falou E foi E foi E foi